A cama não para quieta, direto que o santo conversa Erite a tudo que escuta, nunca não rodado no chão Assombrado pra gente, me desempresse e que não será feito Me desempresse e que não será feito A cama se volta dela pra soar no fim do livro Vou pra não ver se chegue, sair do abrigo A molecada corre, corre e ninguém tá triste A molecada corre, corre e ninguém tá Se tudo pobre, é, se pede a santo Se é pobre, mais pobre fica Vira manchada e bala, a som de funk E a verdade da tua vida Você foi para a dança de rir Não se admire, não se admire, não se admire, não Se tudo baixo, é, se pede a santo, se é pobre, mais pobre fica Vira manchada e bala, a som de funk, aperta tua vida A tua vida A feira cortada Não se admire Só no céu, balãozinho, só no céu e tiro A feira cortada Não se admire Tá no céu, balãozinho, só no céu e tiro a pena Depois eu penso o peito amassado É a hora do serom, é a hora do traço Quem não come, fica no samba, atravessado Sobe malão no céu, exato Depois eu penso o peito amassado É a hora do serom, é a hora do traçado Quem não come, fica no samba, atravessado Sobe malão no céu, exato Sobe malão Sobe malão Sobe malão Sobe malão Sobe malão A chama não vai, é a hora do traço Virando o santo com o petão Ele te ajuda, te escuta no cano, balando no chão Vai sobrevendo Pide de preto, pide de preto, pide de preto Milão será grande, milão será Aperto se o portão dela, aperto o arrode que doido Porque eu não vejo feliz, saindo o brilho Só foge nada São quase nada A molecada corre Ninguém tá triste A molecada A molecada corre Ninguém tá A molecada corre Ninguém tá Se tudo pode, se o pé é santo Se é pobre Mas pode ficar Vira do chão De balão Sobe malão Sobe malão Sobe malão E apertando a tua vida A cena Fultada Ansa de Vida do nosso velho a todo dia A palma é jovem e fica Vida do sol e vai dar um contor Que foi que a perda é tua verida A tua verida Pode ser a puta rada Não se admite Tá no céu o balão Que no chão eu espero Tira a pena Vida Pode ser a puta rada Na ânsia de perigo Tá no céu o balão Que no chão eu espero Tira a pena Vida do meu supeito amassado Zero Do tratado Quem não come fica Atravessado 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 Sobe balão Que no chão é rezado Feito amassado Quem não come fica No chão vai atravessado Sobe balão Sobe balão Sobe balão Sobe balão No céu rei Céu Do sol Sobe balão Sobe balão No céu rei No céu rei No céu rei No céu rei No céu rei